Com a tendência para a Europa se agrupar em macro-regiões, empresários de Portugal e Espanha reuniram-se em Vila Real para traçar um caminho comum. Os investimentos públicos serão cada vez mais reduzidos e por isso os empresários querem ter uma palavra determinante na escolha dos projetos a avançar. Estamos a dizer aos governos interessados na macro-região que nós empresários temos uma palavra a dizer sobre esta matéria e que os projetos estruturantes e transversais a toda esta macro-região têm que ser definidos por nós. O aeródromo de Vila Real procura financiamento para uma ampliação há vários anos e a sua centralidade na macro-região do sudeste europeu, composta pelo norte de Portugal, pela Galiza e Castelo e Leão, faz dele uma aposta dos empresários. A parte do turismo, nomeadamente toda a região do Douro e Trás-os-Montes, vai iniciar e vai precisar de que este aeródromo seja alargado e dê condições pelo menos àqueles low cost que serão os mais fáceis de chegar a esta região. O projeto da autarquia de Vila Real ganha assim aliados de peso numa candidatura a fundos comunitários. Acho tão importante ou mais do que uma autostrada, um aeródromo neste caso, que nós queremos que seja regional. É preciso também que os governos estejam atentos a isto. Além das acessibilidades, os empresários querem ainda ter uma palavra decisiva nos investimentos nas energias renováveis e turismo para potenciar a macro-região do sudeste europeu, composta pelo norte de Portugal, pela Galiza e Castelo e Leão.